Oi meus amores, tudo bem? Aqui a Prof. Heide, mas a proposta de música para essa semana não é uma atividade assim muito, muito, muito complicada. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos cantar uma música de Natal que fala sobre o Pinheirinho. Pinheirinhos que alegria, tralalalalala, se nos tocam noite e dia, tralalalalala, é Natal que vem chegando, Tralalalalalalala, vamos pois cantar orando, tralalalalala, tralalalalala. Que esta singela canção de Natal, cheinha de tralalalas, possa significar toda a felicidade de sonoridades que nós trabalhamos, descobrimos, cantamos, pesquisamos durante este ano. Porque cada um de vocês, meus pequenininhos, minhas pequenininhas, são vencedores, batalharam, aprenderam, estudaram tanto, 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 tantas coisas este ano, de essa maneira, né? Diferente. Então, meus amores, fiquem com um grande beijo da Prof. Heide, um abraço apertadinho e o desejo de um feliz Natal, um ótimo ano novo, porque em 2021, teremos muitas mais músicas para nós cantarmos juntos. Tchau!